Oi, loucos por Jesus! Chegamos de novo aqui no canal mais doido do YouTube, no quartinho de oração. E hoje eu quero falar com você sobre pare de fazer intriga. Para de caçar intriga. Para de fazer inferno. Quero ler pra você o que está aqui no último verso de Eclesiastes, capítulo 7. Olha o que o pregador Salomão nos diz aqui. Assim cheguei a essa conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram atrás de muitas intrigas. Algumas traduções dizem, o homem foi atrás de confusão. Gente, eu vou falar pra vocês a verdade. Muitos de nós não precisam de demônio. Não precisam de demônio. Satanás, ele pode ir pro inferno ficar o resto da vida dele lá, porque a gente já se auto-sabota o tempo todo. A gente caça intriga. A gente fala o que não deve. A gente vê o que não deve nas redes sociais. A gente se envolve com a pessoa errada. A gente tem um dom. Um dom. Tem um tumulto ali? Ah, eu vou lá envolvendo o tumulto. Tem uma confusão que eu não tenho que envolver ali? Ah, eu vou lá. Muitos de nós somos assim. O texto diz, Deus fez o homem justo, mas ele foi atrás de intriga. Ele foi atrás de confusão. Então, muitas vezes eu converso com jovens, eu tento alertá-los. Eu tento falar pra eles, oi, pra que você vai namorar essa pessoa? Pra que você tá falando que você vai fazer isso? Pra que você tá indo pra esse outro país? Deus vai te... Não, pastor, eu quero... Aí, eu também tô aprendendo agora o seguinte. Antigamente eu insistia, eu brigava, eu dizia pra pessoa, pelo amor de Deus. Agora eu também, eu falo uma vez, a pessoa não quer, eu deixo ir. Eu deixo ir. Sabe por quê? Porque se a pessoa quer errar, vai lá e erra. Vai lá e caça confusão. Então, a grande maioria de nós que fica falando, Satanás se levantou contra mim, não tem Satanás nenhum, Satanás nem sabe que a gente tá vivo. A grande maioria tá se lascando por si mesmo. Nós levantamos de manhã e nós vamos lá e envolvemos com as coisas que não devem. Até quando a gente tá querendo fazer a coisa boa, a gente acaba fazendo a coisa errada. Por exemplo, a pessoa diz, eu quero constituir uma família. Isso é uma coisa boa, coisa linda. Mas não constituir a família, a pessoa vai lá e namora quem não deve, e casa com quem não deve, e os sinais estão claros aí de que tá tudo errado, mas a pessoa não quer nem saber. Eu e você temos que tomar cuidado. Seja sincero com você hoje, faça uma autoanálise. Faça uma oração hoje no final desse vídeo. Fala pra Deus sem Deus. Eu tô caçando confusão. Eu tô caçando chifre na cabeça de cavalo. Deus, eu... O meu maior problema sou eu mesmo. Eu vou falar uma coisa pra você. O nosso maior inimigo não é o cara do inferno. É o cara do espelho. É o cara do espelho que é o nosso grande inimigo. E nós muitas vezes precisamos mudar, sabe quem? A gente mesmo. A gente. Ah, porque se as circunstâncias mudarem eu vou melhorar. Não. Ah, porque se eu ganhar mais dinheiro, se eu tiver um mozão eu vou melhorar. Não, não, não vai nada. Não muda nada. Nós temos que deixar Deus mudar a gente. Pra gente parar de caçar confusão. Parar de caçar intriga. Parar de ser gente complicada. Para de ser complicado. E pede pra Deus hoje. Deus me simplifica. Jesus, eu abençoo cada pessoa que me assiste. E eu quero te pedir. Não deixa a gente ser esse cara. Caçador de intriga. Essa menina chata. Que só fica indo atrás de chatice. E a pessoa emburrada. E murmuradora. E sabotadora dela mesmo o tempo todo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, o milagre. Que o Senhor nos livre de sermos esse tipo de gente. Passa a gente a limpo. Simplifica o nosso coração. Pra que a gente possa te servir com alegria. Com graça. Eu abençoo cada um assim. Cada uma. Em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like pra mim. Se inscreve no meu canal. Manda esse vídeo pra... Sem querer, pra algumas pessoas. Passa na loja do Lucinha. Adquira esse livro aqui. Em seus passos, o que faria Jesus? Um dos livros mais lidos do mundo. Vendeu milhões e milhões de cópias. Tem camisetas como essa aqui. Eu amo Israel. Tem muitas bíblias. Muitos títulos de livros. E nas compras acima de 170 reais. O frete é grátis. Para todo o Brasil. Se você também sonha em conhecer a Terra Santa. Em 2023, temos duas caravanas. Uma em março. Onde nós iremos pra o Egito e Israel. Viagem maravilhosa. E a outra em setembro. Onde nós faremos um cruzeiro marítimo. Pelas ilhas gregas. E Israel. Acesse agora o site. Viajeconlucinho.com.br Pra você ver todo o roteiro. Day by day. Pra você ver lá. As condições de pagamento. Que a gente tá parcelando de muitas vezes. E você sonhar em vir conosco nessa viagem. Que será demais. E você é demais. E você é demais.